A atração principal deste modelo é este animal, o titanossauro, foi encontrado na Argentina e quando vivo, este animal pesava 70 toneladas. Este é o único exemplar do titanossauro que existe no mundo. Tem 37 metros de comprimento e o pescoço dele subia até 14 metros de altura. Um colosso aqui no Museu de História Natural de Nova York. Este aqui fala sobre a extinção dos dinossauros, né? Então, este aqui é um pedaço da terra onde mostra esta região, onde mostra a região do impacto e aqui onde foi o impacto lá no México, tá? Eu tenho um filme que mostra lá no México o lugar onde foi este impacto e mostra como a região ficou totalmente diferente. As árvores, a terra, o solo que criou lugares onde tem piscinas naturais por causa deste impacto. O que foi há 65 milhões de anos atrás, olha. Acompanhe lá no canal. Bem, chegamos ao terceiro piso, tá? Onde nós encontramos os fósseis de dinossauros. Os herbívoros são chamados de estegossauros, tá? Tem todas as suas características para serem assim. Esses ossos que tem para fora do corpo. Este aqui não parecia ser tão grande que nem eles falam não, ó. Na verdade é menor que um elefante, na verdade. Aqui, ó. Os ossos encontrados e o resto é complementado com carcaça de ferro. O formato dele era este, né? Parece um fiotinho. E a gente não sabe o quanto desta carcaça são ossos de verdade ou o quanto não são completos. Isso não dá para saber. Não tem essa informação. Mas vamos continuando. Esqueleto parcial, ó. Parcial esqueleto. O animal é assim, ó. Muito parecido com um tatu. Só que baita tatu, hein? Esse senhor está aqui de guerra. Você viu o tamanho desse tatu? Jesus! Tatu gigante. Ó. Parte da ossada. É. É uma ossada deteriorada, né? Um casco deteriorado. Desse tatu gigante. Mas dá para ter uma noção do tamanho dele. Aqui algumas cabeças de algum desses bichinhos antigos. Aqui onde a gente pode sentir, colocar a mão. Sentir. É um dos poucos lugares onde a gente pode realmente tocar. Bem lisinho. Nada passa de uma pedra. Não passa de uma pedra. A gente já viu esses animais em alguns filmes, hein? Do Spielberg. Aqui, ó. Ossadas encontradas também, ó. Que legal, hein? Olha. Essa ossada aqui me lembra daquele seriado que tinha Família Dinossauros. Lembra do patrão do Dino, né? Dino, nós vimos o soro. Um golzinho, gente. Olha. Aqui mais dois, ó. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria dos dinossauros não eram gigantescos, não. A grande maioria deles eram pequenos mesmo. Como os animais de hoje, né? Não superavam o tamanho dos gigantes. Poucos é que eram o tamanho dos gigantes. Aqui fotos do pessoal que... Que estavam com a banda. Só acho muito estranho essa história de dinossauro botar ovo. É muito esquisito, olha. Mas dizem os especialistas que eram assim, então, é, ué. Vamos continuando. Olha, dessa família dinossauros, tem tudo quanto é osso, de tudo quanto é tamanho, olha. Aqui, pra gente ter uma ideia do tamanho real que era. Outro esqueleto encontrado. Esse era o Triceratubis. Olha os chifres dele. Esse, sim, era o patrão do Dino, hein? Olha, ó, a cabeça dele, ó. Isso daqui, são os filhos reais que ele não faz. Vamos lá? Siraco. Estiracossauros. Estiracossauros. Olha aí, ó. Também, mais algumas assadas encontradas. Triceratops Cada vez maior A gente está encontrando uma carcaça Essa é uma carcaça real mesmo Uma cabeça de um Triceratops Provavelmente eles encontraram os pedaços E depois montaram Percebe-se que tem um esqueleto de ferro dentro Segurando ela Pelo não desmontar Mais um cenário Gente, esse museu é gigante Música 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 É, acho que era um mamute, não é? Esse sim tem que fazer parte da família do tatu, não é? Olha só, é um tatu. Glyptodonks. Gente, que tatu gigante. Impressionante, olha. Esse já parece mais que o tatuzinho que tem lá no Brasil. Gente, aqui é sala demais, sala demais. Muito esqueleto aqui. Deixa o esqueleto ali no urso. Olha aquele que grande ele aqui. É tipo um soco. É, faz foco, ele é um marinho, uma coisa assim. Esse parece o esqueleto de um toalha, olha. Que fogo animalzinho pequeno. Esse aqui até esqueci o nome dele, olha. É um alce. Olha o tamanho dos chifres. O nome é Miguel do Céus. Miguel do Céus. Miguel do Céus. Blackfish. É, grandes. É imponente mesmo, hein? Esse aqui é um boi mesmo. Gostei de chifres, não é? Sim. Isso aqui está atraindo mais pessoas para poder ver e fotografar. Também puderam, né? Olha o tamanho dos animais. Era um mamute. Olha o tamanho das presas do mamute. Era um tipo de um elefante, mas cheio de pênis, ó. Era assim, meu amor. Chegando na sala dos mais gigantes de todos. Olha isso aqui, ó. Tá? Aqui começa a cabeça desse animal. Olha aonde ele vai. E o tamanho do monstro. Dá pra acreditar que existe um animal tão gigante assim na Terra? Este é o Titanossauro. O titanossauro foi encontrado na Argentina, e quando vivo, este animal pesava 70 toneladas. Esse é o único exemplar do titanossauro que existiu no mundo. Tem 37 metros de comprimento, e o pescoço dele subia até 14 metros de altura. Um colosso. Aqui no Museu da História Natural. De novo. Aqui nós encontramos um lugar reservado a animais do mar, né? Marinhos. Marinhos. Ou de rios também, imagino. Tá? Então, por exemplo, ó. Essa placa aqui encontrada, foi um barro onde deixou preservado cabeças de peixes antigos. O resto é desenhado, olha. As cabeças são reais, olha. E mostra como é que era o tamanho, provavelmente, da família dos Bagris. Mas durante todo o lugar, mostra vários animais marinhos, olha. Pelo menos que vinham na água, né? Não necessariamente no mar. E era de água, olha ali, ó. As nadadeiras dele. Tartarugas. Tá? Aqui, ó, também. Vários esqueletos. Também não para por aqui, ó. Esse aqui é interessante, esse enorme aqui, ó. Esse aqui é uma tartaruga, olha o tamanho dela. Ela tá sorrindo, olha. Carinha de feliz dela, ó. E olha o tamanho dela. Essa era maior do que aquelas de Galápagos, hein? Pesava, acho que pesava mais de tonelada esse aqui, ó. Olha mais. Menorzinha. Olha aqui em cima. Essa era grande, olha. Esse aqui dá uns três metros. É, talvez, total. Contando de ponta a cabeça. Dá um tomado até a cabeça. É provável. Olha aqui, ó. Mais alguns animais marinhos. Ossada. Ossada encontrada. Também no barro preservado, olha. Dá uma limpeza e já traz a placa de barro inteira pra cá, ó. E esse aqui parece um jacaé. Pelo menos é da família, né? Na verdade, é a família dos crocodilos, ó. Pitossauros e crocodilos. Olha o bico bem fininho, né? E esse? Olha o tamanho, ó. Brestossauros e crocodilos. É. Brestossauros. Não sei nem ler. Não dá nem pra ler. Não dá nem pra ler isso, tá? Chiquenes. Deve ter o quê? Uns seis metros, acreditam? Ou um pouco menos de seis metros. É uma mistura de dinossauro com jacaré. Esses já eram voadores. É. Essa a gente vê bastante nos filmes do Spielberg. Muito louco. Esses daqui também, ó. Jacarés. Crocodilo também? Aham. Sim. Olha aí, ó. Cabeça de um crocouco. Gente, esse crocouco. Bem fininho, ó. É diferente o tipo dele. É. Não faz ficção, não. Ainda existem animais parecidos com isso na Terra. Perfeito. Olha, esse aqui pareceu uma mistura de sapo com jacaré. Alguém já viu a mistura de sapo, jacaré e peixe, ó. Tudo junto. Olha, já foi meio dos sapos mesmo, ó. Que estranho. Olha aqui o esqueleto encontrado, ó. Que coisa estranha, meu Deus do céu. Olha as cabeças que foram encontradas desse aqui, ó. De vários tamanhos. Muita gente questiona, falando, será que essas coisas eram verdade? Será que não eram? Então, é assim, ó. Por exemplo, alguém corta uma pedra e encontra um esqueleto aqui, ó. Esse esqueleto tá fossilizado. Significa que o osso dele se transformou em pedra. É claro que não tem necessidade de fazer exames, porque, com certeza, ninguém inventou essa coisa e colocou lá, fez uma brincadeira e colocou isso lá no meio das pedras. É algo real. Dali pra frente, vão estudar a anatomia do animal que tá ali fossilizado, pra saber exatamente como era, na época, o que diz a respeito, o que a ciência diz a respeito dele. Olha que interessante. Aí é feito um molde, né? Parecido com... Não, o molde é feito pra mostrar o que o Frost já mostrava, né? É isso. Mostrava o que eu ia comentar. Olha, por exemplo, alguém encontrou uma arcada dentária desse tamanho, ó. Então, daí você raciocina. Que tamanho que teve a ciência de móvel? Se só a arcada dentária dava um metro e meio pro metro de largura. É, o tamanho dessa boca é grande, hein? Um metro e meio por um metro. E o gato? É gigante. Imagina o dono dessa boca, como era enorme. Ó, então esse aqui é o fóssil encontrado. É a pedra, que ao abrir a pedra, se viu o esqueleto antigo fossilizado, transformado em pedra também. E esse em cima é só um molde feito de acrílico pra mostrar como que era esse animal na época que ele vivia. Aqui é o rabinho, o corpo e ali a cabeça. Olha, voltamos aqui na sala desse titanossauro pra mostrar um pouquinho mais, tá? Então vamos explicar, ó. Eu achava um osso incrível, ó. Conseguem ver as fragmentações? Foi se achando pedacinho por pedacinho, por exemplo, dessa parte desse osso. E foi montando o cabra no cabra da cabeça. Por um ano, às vezes demora décadas pra poder montar um esqueleto gigante desse inteiro. É assim que funciona, não é tão fácil. São guardadas as ossadas que se encontra, e às vezes não conseguem encontrar o esqueleto inteiro, encontra só partes do osso, ó. São ossos de verdade. Se você for lá e patina esse osso, ele não tem nem característica de osso, é pedra mesmo, literalmente. Porque as propriedades da pedra acabaram, por fim, se incorporando no osso, ó. Então, às vezes acha-se uma cauda, a maioria das vezes acha onde acha um osso, vai achando outras partes do osso, até montar partes do animal, ou às vezes até inteiro. E às vezes não, às vezes acha só um pedaço, e o resto nem se fossilizou, se perdeu, né, com o tempo, ó. As partes da cauda, aí como não acha o pedaço inteiro, ele extrai só o que acharam, e expõe no museu, como esse. Esse osso que você tá vendo aqui, por exemplo, ó, ele fazia parte do quadril do animal, ó. Aqui vem a explicação, essa era a parte do quadril, e foi encontrado em 1897, quando trouxe aqui pro museu. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, esse animal daqui foi encontrado na Argentina. ditou novas regras pra gente saber o tamanho dos animais. Esse aqui tem 37, e ó o recorde, tá? 37 metros. Mas quem prova que 37 já é o maior animal que existiu na Terra? Quem prova? É o que você tem registro. Mas esse aqui poderia ser só um filhote. O pai dele podia chegar a 50, 60 metros, talvez, né, quem sabe, né? Talvez no futuro encontramos fósseis bem maiores que esse. Talvez, não sei. Olha, gente, esse aqui é outro esqueleto gigante que existe aqui no Museu de Arte Natural. E uma vez a gente pergunta, será que tudo isso é verdade? Então tá aqui, ó. A parte verde, ó, é fósseis real que foi encontrado. A parte que não tão verde é que não deu pra montar, não conseguiu encontrar. Não significa que não existiu que não fosse dessa maneira, olha. Provavelmente se deteriorou, não deu pra... Não deu pra completar. Mas a maior parte da ossada mostra a realidade como é que era. O resto se completa por lógica. Não dá pra negar que um animal desse existiu no passado. E é gigante também, viu? Enorme. Não tão grande quanto o Titanossauro, mas é gigante. Lá atrás tem o outro, ó. Também muito grande. Com mais de 10 metros, com certeza. Esse provavelmente era carnívoro aquele ali. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto